E aí galera, eu voltei aqui, desculpa aí, mas o telefone deu tilt, que tem um canal que eu ensino aqui no canal, voltei pro jogo, voltei aqui pro jogo galera, desculpa aí, bom dia, tudo, passei, fui trabalhar, não, não, não falou nada, hoje eu perguntei se tava tudo bem, eu vi o que tava, fui trabalhar, ele levou na camionete, o outro pegou ele aqui na camionete, ele botou em cima da camionete. Ai, não fala não, não fala não, eu falei com a tia Vera, tia Vera, meu Deus, eu vou apavorar, que ninguém tá querendo, vou deixar ela brigar com ele, ideia de noite, ele não tem mais segurança pra dar o discurso extra. Ai, não fala não, vocês veem que eu fiquei nervosa, cair de sombra nele, de tapa. Não é, ok, passando aqui de fase. É, eu disse pra Vera, ó Vera, eu fiquei tão nervosa, tô cair de tapa nele. É, foi mesmo, nós saímos tudo correto. Aí, aí eu disse pra Vera, pera, depois ele ficou pensativo, meu filho, Zé, agora você tá pensando na meta que você fez, né? Ó, vou descontar, só de Deus. Agora, quase que não deu, galera. A cabeça, a cabeça, a cabeça tá no putinho, no gel, que é? Ué, eu comendo o jogo, que é muito maneiro. Não, não, eu vou descontar. Sim. Tá aqui, do lado, sentado, aqui na vida, tá falando sem luz. Então, tô falando com você porque eu liguei meus dados. Já está qualeado aqui, irmã? Não, foi agora de cunhante. Calma aí, calma aí. Estefano, calma aí. É, é, tá numa casa só. É. Então tá. Tá tudo bem. Calma, 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 calma. Aí. Não sabe. Tá. 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.